Bom dia, professores. Estamos aqui reunido para mais um ATPC. Agora nosso ATPC a cada 15 dias, né? E hoje nós vamos estar dividindo essa pauta com mais um colega aí, um parceiro, o Roberto PCNP, lá da diretoria do projeto Especiais. Então, mais para frente, quando ele for começar a fazer explanação da pauta dele, eu apresento ele para vocês. Então, só quero dizer que hoje nós temos aí um companheiro juntamente com o nosso ATPC para dividir o tema que nós vamos abordar. Então, como sempre, espero que vocês estejam bem, seus familiares estejam bem, para que nós possamos ter uma reunião tranquila, né? E como o ATPC passado, né? Sem ser da semana passada, da semana retrasada, nós falamos sobre o plano de recuperação e eu trouxe para vocês ali uma sequência de aula, né? Com a habilidade essencial, dando a habilidade de suporte para vocês. Eu falei lá também que vocês precisariam estar pegando o projeto de vida da sala de vocês, buscando isso com os coordenadores, porque nós vamos estar trabalhando hoje com as competências socioemocionais. Vamos estar falando um pouquinho de vocês. Por quê? Porque lá no plano de recuperação foi orientado que vocês trabalhassem também as habilidades socioemocionais juntamente com o plano de recuperação. Então, eu precisaria trazer para vocês as competências socioemocionais, falar um pouquinho delas, para ver como vocês vão inserir elas no plano de recuperação. Também falei para vocês sobre um documento orientador que a secretaria estava elaborando e que estaria nos disponibilizando como suporte para nós desenvolvermos melhor o plano de recuperação. Esse documento já saiu, tá? Eu tomei conhecimento dele hoje. Então, eu já vou deixar lá na sala do Google Classroom, como documento orientador, plano de recuperação, dentro de uma pastinha. Vocês vão clicar lá, vão fazer a leitura da orientação que eles fazem, como vocês vão fazer um diagnóstico, como que vocês vão usar as habilidades. Lá estão todas as habilidades, lá estão a página que foi trabalhada aquela habilidade e tem o link que vai inserir vocês diretamente para lá. Eles falam também da recuperação, da recuperação, que eu posso dizer, das aulas anteriores do Mili. Eles vão buscar aulas retroativas, as aulas que já foram ministradas pelo Centro de Mídia como suporte para vocês desenvolverem o plano de recuperação. Então, eu acredito que ficou bem claro para vocês no ATPC passado, quando eu ministrei para vocês, como que seria esse modelo do plano de recuperação. E hoje, então, eu trago as competências socioemocionais para que vocês entendam um pouquinho dessa competência, um pouquinho desse olhar para vocês conseguirem entrelaçar nas habilidades essenciais daquele ano e série do aluno. Tá bom? O tema do nosso ATPC é escuta, é escuta empatia. Então, o que eu quero de vocês? Vocês, no decorrer do ATPC inteiro, vocês vão estar respondendo formulários. Então, vocês vão estar aqui e, ao mesmo tempo, vocês vão estar indo lá na sala do Google Classroom, lá no link do ATPC, que vai estar lá, ATPC 16 do 9. Clicam lá, que lá dentro daquela pastinha está lá. Fio condutor número 1, é o primeiro formulário. Fio condutor número 2, segundo, terceiro e quarto formulário. Então, nós vamos ter quatro formulários para vocês estarem respondendo, mas não são uma enquete imensa. São algumas perguntas relacionadas do que nós estamos falando, do que nós estamos tratando nesse ATPC. Então, eu preciso desse feedback de vocês. Então, quando for falado, pausa, cinco minutinhos, realmente é para vocês pausarem cinco minutos, irem lá, responder e voltar. Não é para vocês pularem os cinco minutos e dar continuidade no vídeo. Então, esse ATPC, eu preciso desse retorno para vocês, uma vez que nós estamos trabalhando com as competências socioemocionais. Então, para eu trabalhar e desenvolver com vocês, eu preciso de um retorno de vocês, eu preciso de toda a contextualização que nós vamos desenvolver aqui no ATPC. E quando terminar todo o ATPC, vai ter uma avaliação desse encontro, e eu gostaria que vocês fossem lá, respondessem e encaminhassem. Não é nada enorme. Quando muito, algum formulário vai ter, no máximo, cinco questões. E não é para fazer uma dissertação ali, de argumentativa, são respostas simples, objetivas. Então, eu gostaria que vocês participassem na íntegra. Então, procurei fazer um formulário, que vocês respondem e já me encaminham. Para que não tenha nenhuma dor de cabeça, nem aquela falta de entendimento que ocorreu. No decorrer do ATPC, quando vocês pararem, eu vou estar acompanhando e vou estar vendo se vocês estão enviando na hora para mim. Por lá, eu estou acompanhando. Tem o nome, nome do professor, nome da escola, responde e encaminha. Então, a cada pausa que o vídeo fizer, eu estou lá na sala do Google Classroom, acompanhando também o feedback de vocês. Tá bom, professores? Então, espero que seja um ATPC bem proveitoso, espero que seja um ATPC com muito aprendizado. E se tiver alguma dúvida, no decorrer da apresentação do ATPC, eu peço para vocês irem lá nos comentários do YouTube, onde vocês colocam bom dia, bom dia, bom dia, lá vocês colocam também alguma dúvida se prevaleceu. Chimara, não entendi como que é o formulário, como que vai ser a interação. Nesse momento, eu vou instalar o tempo todo. É uma gravação, mas eu estou presente na hora que vocês estão assistindo. Tá bom? Estou gravando, nesse momento, por uma outra ferramenta, porque a última vocês perceberam que estava falhando, que estava gaguejando, tinha muito delay, então a ferramenta não estava boa. Então, eu estou gravando por uma outra ferramenta, é o primeiro contato com essa ferramenta. Então, se der algumas falinhas aí, não é o programa, não é o aplicativo, é a pessoa que está do outro lado, que está tentando aí se encontrar com a ferramenta. Tá bom? Mas eu acredito que vai dar tudo certo. Tá bom? Então, um bom ATPC, peço para vocês prestarem atenção, que eu vou fazer leituras de algum texto e pode se tornar cansativo. Então, a cada momento de uma leitura, tem um questionário a ser respondido. Tá bom? Então, vamos entender um pouquinho melhor como vai dar o desenvolvimento dessa pauta. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou estar compartilhando a tela com vocês. Diretoria de Região de Mauá, Núcleo Pedagógico, ATPC, 16 de setembro de 2020. Aqui, alguns acordos, o qual eu também já falei para vocês. Participaremos de uma oficina ao vivo, portanto, teremos como principal ferramenta de interação o link dos formulários na sala do Google Classroom, qual será coletado durante a reunião e enriquecerá nossa proposta. Uso o comentário do YouTube da reunião para apontar suas propostas e resposta quando couber. O importante é que tudo seja feito com calma e de maneira organizada. Assim, todos podem contribuir. Final do ATPC, teremos uma avaliação do encontro. Tema da formação, escuta e empatia. Momentos de cuidar de quem ensina em tempos de isolamento social. Então, hoje, eu cuido de vocês e amanhã vocês cuidam dos alunos de vocês. Como sempre, eu trago para vocês um texto para fazer a abertura da nossa reunião. É um texto maravilhoso do Paulo Freire, de 2014. Estamos vivendo isso em 2021. Mas, ao ler o texto, vocês vão ver que o texto vai ao encontro do que nós estamos vivendo. O inédito viável Inédito viável É, na realidade, pois, uma coisa que era inédita. Ainda não claramente conhecida e vivida. Mas, quando se torna um percebido, destacado, pelos que pensam utopicamente, o problema não é mais um sonho. Ele pode se tornar realidade. Exatamente o que nós estamos vivendo hoje. O inédito viável. Aqui, trago eu, PCNP, de língua inglesa com vocês, e o Roberto, PCNP, da Escola da Família, do Conviva, já participou ali também da formação do Grêmio. Então, como ele está em projetos especiais, são esses projetos da Secretaria, o nosso PCNP, Roberto, ele está envolvido em vários projetos lá na diretoria. Por isso que ele está aqui conosco hoje. Vamos lá. O objetivo dessa reunião, promover um momento para repensar nossas práticas e nos reconectar com os novos sentidos do processo de ensino-aprendizagem. Como a interação, empatia, atitudes e valores para além do currículo. Fomentar e discutir os muitos sentidos que a escola adquiriu em nossa sociedade, contextualizando com esses tempos de isolamento social e a relação escola-alunos e família. Esse é o objetivo da nossa reunião. Lembrando que nós vamos trabalhar com as competências socioemocionais as quais tem que estar entrelaçada com as habilidades essenciais e com as habilidades de suporte. o que são competências socioemocionais? Vocês devem estar se perguntando, né? Mas nós já vimos essas competências socioemocionais lá no dia D, quando nós tivemos várias perguntas a estar respondendo e encaminhando para a secretaria, quando nós participamos da construção do currículo do ensino médio e tivemos que conhecer várias competências que eu visitei em algumas escolas e os professores até comentaram. São competências que muitas das vezes nós mesmos, enquanto seres humanos, enquanto pessoas adultas, já não conseguimos desenvolver ainda. Porque essas competências elas são desenvolvidas ao longo das nossas vidas, do nosso cotidiano. Então, isso depende de cada pessoa para desenvolver aquelas competências, essas competências socioemocionais. Então, eu trouxe para vocês aqui o recorte com fundamentação no que é competências socioemocionais. Nos estudos sobre o tema realizado na área da psicologia, competências socioemocionais são entendidas como influenciadoras do modo como uma pessoa pensa, sente, decide e age em determinada situação ou contexto. Hoje, sabe-se que elas não são fixas, ou seja, são flexíveis e maleáveis, manifestando-se com intensidade e modos diferentes de acordo com os elementos sociais sociais e culturais que atravessam a história de cada pessoa e sendo assim possíveis de serem desenvolvidas ao longo da vida. Então, quando a gente fala de competências socioemocionais, essas competências têm muito a ver consigo mesmo, uma relação intrapessoal intrapessoal e também a relação com outras pessoas interpessoal. Então, dependendo de como cada um viveu, o que passou no decorrer da sua vida, você desenvolve as competências socioemocionais, porque vocês vão ver lá na frente que essas competências socioemocionais dentro da BNCC, elas são 17 competências, nem falo de habilidades, porque vocês sabem que as habilidades, elas estão inseridas dentro de uma gama que é a competência, que a competência é maior. Então, para você desenvolver uma competência, dentro daquela competência tem várias habilidades. Então, na BNCC, nós trabalhamos as 17 competências socioemocionais, que estão atreladas com a BNCC, que é o quê? Que a gente formar um cidadão integral ao longo do estudo dele, ao longo do processo de aprendizagem até o ensino médio, mas não que essa competência socioemocional, se foi desenvolvido até o ensino médio, foi, se não foi, não foi, não, ao longo de sua vida, ele continua desenvolvendo, aperfeiçoando. É tão complexo as competências socioemocionais que ela se divide em cinco macro competências. Então, as 17 competências que nós vamos falar hoje, ela está atrelada em conjuntos de macro competências, que está dividido em cinco macro campos. Então, nós vamos ver hoje, daqui a pouquinho eu vou apresentar para vocês elas. E o que é esse macro campo? Existem diferentes modelos científicos que visam organizar os estudos das competências socioemocionais. Os pesquisadores do Instituto Ayrton Senna adotam um que organiza a ampla variação de competências socioemocionais em cinco macro competências. Esse modelo foi escolhido porque organiza as competências socioemocionais de forma abrangente e ao mesmo tempo especifica a partir de estudos sobre competências socioemocionais identificadas e validadas cientificamente por meio de experiências práticas em diversos contextos, localidades e culturas. Além disso, há uma quantidade expressiva e significativa de evidências científicas no Brasil e no mundo que validam a importância desse modelo para diversos resultados alcançados ao longo da vida, como eu já disse anteriormente. Então, eu pesquisei essa informação dos macrocampos lá pelo site do Instituto Ayrton Senna, uma vez que são eles que estão por detrás da formação do Inova nas competências socioemocionais atrelado com a base nacional atrelado com as 17 competências que a base traz e que está agregado ao nosso currículo também do ensino médio. Então, eu trouxe essa fonte de informação, mas ele fala que existem diferentes modelos científicos que visam organizar o estudo das competências socioemocionais. Tá bom? Se vocês forem aprofundar, forem estudar, vocês vão ver que a parte da organização vocês podem encontrar outra forma de organização. Essa não é estática, não é única. Tá bom? No contexto brasileiro, as cinco macrocompetências foram desdobradas em 17 competências socioemocionais, identificadas como importantes de serem consideradas e desenvolvidas nas escolas do país. essas 17 competências socioemocionais não abarcam todas as existentes, não abarcam todas, mas compreende os aspectos sociais que estão explicitados nas 10 competências gerais da BNCC. Eu havia dito 17, né? São 10 competências gerais da BNCC e nós vamos apresentar para vocês hoje as 17 competências socioemocionais. então são muitas competências socioemocionais que nós temos que desenvolver. Se nós, enquanto seres humanos, pessoas adultas, que já tem aí uma certa caminhada, pudéssemos desenvolver pelo menos uns 30%, eu posso dizer, uns 30% aí dessas 17 competências socioemocionais, olha, vou falar para vocês, acho que o mundo seria melhor. Nós saberíamos respeitar muito mais, ser muito mais tolerante, ser muito mais benevolente com as pessoas, então é bom a gente refletir um pouquinho nessas competências socioemocionais e começar a olhar um pouquinho para dentro de nós e ver qual dessas competências nós não desenvolvemos ou começamos a desenvolver e deixamos pelo meio do caminho. É muito importante nós abordarmos esse assunto e começar a olhar um pouquinho mais para dentro de nós e tentarmos aperfeiçoar algumas dessas habilidades quais não estão tão acentuadas em nossas vidas. Quando eu falo em nossas vidas, eu me envolvo juntamente com essas competências socioemocionais eu falo nós seres humanos todos nós é um conjunto de aprendizagem ao longo das nossas vidas. Aqui eu trago para vocês o fio condutor o primeiro fio condutor que nesse espaço aqui nós temos a volta nós temos o macro campos esses são cinco macro campos autogestão engajamento com os outros amabilidade resiliência emocional abertura ao novo essa daqui são as macro campos e esses daqui de cima são as competências socioemocionais então dentro da autogestão nós temos determinação organização foco persistência responsabilidade ou engajamento com os outros nós temos iniciativa social assertividade entusiasmo amabilidade nós temos a empatia o respeito a confiança na resiliência emocional nós temos tolerância ao estresse autoconfiança tolerância à frustração abertura ao novo nós temos curiosidade para aprender imaginação criativa interesse artístico então essas são as competências socioemocionais e esses aqui menorzinho aqui embaixo no meinho são os macro campos que desenvolvem essas competências só que claro professores hoje é impossível nós falarmos de todos eles eu escolhi um desses para nós falarmos hoje e aí vocês desenvolva esse com os alunos lá junto no seu plano de recuperação ou você pode desenvolver outro macro campo com os seus alunos tá bom então vamos ver qual que nós vamos trabalhar hoje tomar um pouquinho de água gente então nós vamos trabalhar com o macro campo amabilidade que é a empatia o respeito e a confiança para nós desenvolvermos isso no nosso aluno desenvolver a empatia desenvolver o respeito e a confiança então o que quer dizer essas três competências aqui diz respeito a capacidade de conhecer pessoas e ser afetuoso solidário e empático ou seja ser capaz de compreender sentir e avaliar uma situação pela perspectiva e repertório do outro colocando-se no lugar dessa pessoa né então é isso que traz essa competência e o que que essa competência ela ela vai nos evidenciar sim essas competências desenvolvidas nos nossos alunos ela ela desenvolve os estudos nos apontam né que relacionam o desenvolvimento das competências socioemocionais empatia respeito e confiança com a conclusão do ensino médio e a diminuição de indicadores de violência é vocês que estão aí na escola vocês verem vocês podem observar que o número de de briga de agressividade de falta de respeito estão mais lá no ensino no ensino fundamental aonde muitas vezes eles não conseguem ter o o controle eles não conseguem é controlar os seus impulsos quantas vezes no meio de uma no meio de um intervalo eu tinha que intervir juntamente com com o inspetor em várias brigas em várias agressões que aconteciam no intervalo então e quando a gente vê no decorrer do ensino médio é esse essa agressividade ela tende a diminuir porque eles vão crescendo isso vai sendo desenvolvido na escola vai sendo desenvolvido em casa no meio das suas amizades no ambiente aonde eles estão convivendo isso vai diminuindo isso vai acentuando então essas competências como eu disse lá no começo ela é desenvolvida ao longo da nossa vida ao longo do cotidiano no decorrer do nosso dia a dia então os estudos provam que a tendência é diminuir a violência então essa é a competência de o macro campo que eu trouxe para vocês um pouquinho de conhecimento para desenvolver lá juntamente com as habilidades essenciais no plano de recuperação mas não necessariamente com a turma de vocês vocês precisam desenvolver esse macro campo pode escolher o macro campo que melhor acentua com a turma de vocês com aquele ano sério esse é o primeiro fio condutor qual professor eu era no início do isolamento social em que professor me tornei no período do teletrabalho quando eu retornar para a escola que professor serei agora vocês vão lá no Google Classroom vocês têm cinco minutinhos para responder essas três perguntinhas vamos lá estarei lá acompanhando vocês retornando agora eu vou fazer uma leitura com vocês da de uma entrevista de uma socióloga uma entrevista de uma socióloga da Lourdes Atié e aí eu peço para vocês ficarem atentos nessa leitura que vai dar suporte para vocês darem continuidade no próximo fio condutor isolamento social e o estresse de estudantes e professores o coronavírus gerou angústia e uma mudança nas formas de viver atingindo também as escolas o que me preocupa é que estamos reproduzindo o mesmo modus operandi que tivemos a vida toda a escola brasileira tem uma característica peculiar que é do muito muito conteúdo para ensinar muito planejamento muita avaliação muita festa muito de tudo o que tem gerado estresse em duas pontas os alunos entram na escola e começam a escolaridade muito encantados gostando e curtindo à medida que vão crescendo o estresse vai aumentando e chega ao ensino médio dizendo graças a Deus estou saindo do outro lado os professores se sentem com menos autonomia e cada vez mais cobrados estamos vivendo um momento de muita frustração no que diz respeito à forma como trabalhamos tenho falado com professores que viraram máquinas de produzir exercício aulas online e material para inúmeras plataformas isso vai gerando uma ansiedade porque é preciso dar conta de tudo outro desafio é que muitos docentes têm dificuldade em transitar em outro ambiente que não o presencial com o qual está acostumado isolamento social e o professor eu queria dizer que os professores respirem se eles não se cuidarem não vão conseguir ensinar escuto pessoas preocupadas com o que será do currículo sendo que não sabemos o que vai acontecer no mês que vem vamos pensar que o que estamos vivendo é uma grande oportunidade para fazer diferente não vamos deixar passar é outro tempo um dia de cada vez vamos focar agora na nossa saúde mental estamos vivendo uma nova forma de existir uma nova forma de viver uma triste realidade que estamos constatando nesse furor de muitas atividades de muita atividade é que aquela autonomia que colocamos no projeto político pedagógico da escola ainda não foi atingida na verdade nesse momento de coisas que estamos mandando para as crianças fazerem tenho escutado que tem gente usando estratégia do mundo corporativo para controlar o tempo dos estudantes devemos pensar que as crianças não são máquinas e que está difícil para elas também antes elas só paravam por dois motivos férias ou adoecimento agora estão atoladas de tarefas para serem realizadas em casa e ainda com prejuízo sem a presença dos colegas se a escola já tinha pressão em casa é muito pior então vamos desacelerar e buscar esse tempo justo que respeita o tempo de cada um o professor não deve ter pudor em estabelecer o que sabe e o que não sabe então que ele aproveite esse momento e não faça as coisas só por outros mas por si também estude pense no que significa aprender e como é possível potencializar que alunos aprendam mais se ensinarmos de outra forma não é simplesmente dominar aplicativos e plataformas isso é uma visão da sociedade de consumo das fórmulas prontas os professores precisam ser humildes e aproveitar o momento para ensinar aprender estudar e trocar mais com os colegas o ensino domiciliar está querendo provar que se é só uma questão de receber tarefa em casa não precisa de professor e a escola pode deixar de existir está mais do que na hora de professores que sempre se sentiram desvalorizados assumirem essa liderança e provar sua relevância mesmo numa sociedade que não os valorizam são os professores que mostrarão aos alunos que mesmo sem sair de casa eles podem se encantar pelo conhecimento que aprender é uma coisa absolutamente fantástica e que sem ele vamos cair na ignorância e na intolerância que o mundo está vivendo temos que lutar porque sem uma escola relevante não é possível aprender para finalizar devemos analisar qual caminho é melhor para a nossa realidade teremos perdas e prejuízo mas como estamos vivendo um tempo imprevisibilidade absoluta devemos focar em nos conectar com nós mesmos e com o que nós e que nos fazem bem fique do lado do seu filho veja como ele aprende não queira explicar tudo o pulo do gato é sabermos o que é do nosso tamanho e o que podemos fazer além disso quero deixar a dica para que professores nunca duvidem da representatividade que tem na vida dos seus alunos e do papel relevante da escola é preciso frear a ansiedade porque ninguém aprenderá nada dessa forma mais do que o currículo iremos aprender com a vida nesse momento então aqui está o link da entrevista da Lourdes Atier associóloga e educadora gostei muito dessa dessa entrevista ela fala exatamente o que nós estamos passando o que nós estamos vivendo o que nós estamos sentindo muito bom por isso que eu trouxe para vocês como não tinha vídeo para ser transmitido eu trouxe a escrita da entrevista dela aqui eu trago um pouquinho dela ela é professora e socióloga ela é pós-graduada na faculdade latino-americana de ciências sociais a Flaxon na Argentina além de trabalhar com educação e comunicação Lourdes Atier também produz conteúdos para editoras faz parte da edição da revista Pátio e também é consultora da focada em capacitação de professores aí está a Lourdes então nós vamos para o nosso próximo fio condutor três perguntinhas apenas professor você se sente relevante para os seus alunos? professor você consegue receber a relevância da escola da escola para a sociedade e perceber que os nossos alunos será que percebem tal relevância? você precisa você acredita que hoje os estudantes valorizam os professores da escola? realmente vão até a sala do Google Classroom respondam as questões eu estou lá observando vocês quem está enviando e vocês voltam aqui pausa o vídeo agora depois retorno para dar continuidade retornando eu trouxe um recorte para vocês do texto do Anderson Manuel de Araújo causos e filosofias antes de nós irmos para o texto trago uma frase do John Lennon a vida é o que acontece enquanto você faz outros planos excertos a solidão imposta pelo isolamento físico nos traz a memória a máxima a máxima socrática conhece-te a ti mesmo mergulhe dentro de si mesmo conheça suas forças e suas fraquezas jogue luz onde há sombras reveja seus passos e avalie todas as suas ações e reações que fizeram com que chegasse no lugar onde se encontra onde você estava e não está mais quando tudo parou o que estava fazendo e não terminou de fazer o que deseja fazer e agora não é possível fazer e quem sabe a partir de agora será impossível ou mesmo sem sentido fazer esquecemos-nos da ética do cuidado a corrida para o trabalho e para os nossos lugares seguros seja dentro do carro escuro ou no ônibus com os nossos fones no ouvido produzir uma sociedade de zumbis que precisam de anestesias para percorrerem todos os dias os mesmos trajetos a ética do cuidado desperta o nosso olhar para o outro desconhecido que precisa de uma palavra de um sorriso de pão ou simplesmente de ser escutado então aqui nós temos o terceiro fio condutor onde você estava e não está mais quando tudo parou o que estava fazendo e não terminou de fazer o que desejava fazer e agora não é possível fazer e quem sabe a partir de agora será impossível ou mesmo sem sentido fazer esse laboratório de isolamento lhe ensinou algo novo se tiver que avaliar suas experimentações nesse período qual nota se daria então aqui tem quatro questões vão para o Google Classroom param o vídeo com pausa cinco minutinhos que é o momento de escuta responda eu estou lá acompanhando os formulários que estão chegando cinco minutinhos vocês retornam novamente dando continuidade no vídeo pausa o vídeo nesse momento aqui eu trago para vocês um recorte não chega nem sem recorte é um um resumo da live do Cortella do dia cinco do seis ele faz perguntas durante essa live para nós refletirmos em toda essa situação que está acontecendo quem assistiu ao quando eu fizer essa leitura vai lembrar até mesmo do Cortella falando vocês vão sentir a voz do Cortella falando quando ele faz essas perguntas então vamos ver o que podemos aprender nesse momento desafiador a vida a vida exigirá de nós muito mais pós pandemia e isso nós estamos sabendo que vai exigir muito de nós mas também não sabemos o que irá exigir mas uma coisa é certa não podemos ficar já pensando no que ela vai exigir de nós tá quando chegar lá nós iremos dar conta como estamos dando conta agora do que ela vai nos exigir mas nós temos que ter consciência que nós é que nada nada será antes da pós pandemia antes da pandemia pós pandemia tudo se fará novo tudo será diferente nós temos aqui ó que ele chegou comentar ó sentado à beira do caminho que é a música do Erasmo Carlos o que importa é saber o que importa tolice é fazer as coisas sempre do mesmo jeito e esperar resultados diferentes então ele já coloca assim uma palavra forte né se a gente quer coisas diferentes não podemos fazer a mesma coisa esperando resultado diferente ele chama isso de tolice o que é normal não se confunda normal com natural é bem diferente você faz falta convivência e vivência resultado de aprendizado local onde a gente encontra vitalidade porque aprendizado é o que foi falado lá atrás quando eu falava da competência socioemocional que o aluno ele vai saber valorizar o professor porque o aprendizado a gente encontra vitalidade encontrando vitalidade nós temos perspectiva esperança de um futuro melhor se nós não podemos mudar o mundo mas nós podemos mudar a nós mesmo e aí se nós tivermos esse pensamento já é grandioso porque cada um mudando a si a gente muda o que está ao nosso redor e a gente muda o mundo então não vamos nós queremos mudar o mundo vamos mudar nós mesmo e através do aprendizado a gente encontra a vitalidade e isso é muito gostoso isso é muito prazeroso agonia do retorno agonia do retorno dificuldade recuperação seleção de conteúdo organização da disciplina há uma mudança isso foi falado lá em junho 5 do 6 e nós estamos exatamente nesse processo agonia do retorno dificuldade para retornar recuperação seleção de conteúdos organização da disciplina há uma mudança o tempo todo nós sabíamos que tinha recuperação mas a recuperação nunca foi apresentado para nós com essa clareza de habilidade essencial de habilidade de suporte de entrelaçamento com as competências socioemocional levando para o aluno então eu acho isso uma grandiosidade de aprendizado para nós professores que eu não sei se nós teríamos esse aprendizado se não tivesse essa situação da pandemia eu não estou dizendo que é uma coisa bacana que é legal a situação que nós estamos vivendo só se eu estivesse louca essa situação que nós estamos vivendo ela é muito delicada só que nós temos que tirar aprendizado dentro da nossa dentro da nossa área profissional e dentro do nosso cotidiano da nossa área também particular quantas coisas nós aprendemos quantas coisas que nós não dávamos valor hoje nós estamos dando precisou acontecer tal situação caótica para que nós começássemos a ter um olhar para as coisas o qual talvez nós nem olharíamos olharíamos então olha só há uma mudança aprendizado em relação a esse tempo muito aprendizado gente se nós pararmos para nós conversarmos tanta coisa que nós aprendemos tanta coisa que nós estamos valorizando o qual valorizávamos mais tempo nosso que nós não tínhamos para muitas coisas hoje nós temos tempo apesar dessa loucura que nós estamos vivendo dentro da nossa área profissional mas nós estamos tendo tempo sim de olhar para coisas que nós não olhamos de fazer coisas que nós não fazíamos e que tem valor e tem sentido para nós e como nós podemos viver tanto tempo sem valorizar e sem dar essa devida atenção para nós mesmo para nossa família para as pessoas que estão ao nosso redor para realmente para aquelas pessoas realmente que nos amam aí ele traz aqui a tecnologia nos auxilia mas não nos substitui aqui é uma fala da professora Maria realmente a tecnologia está nos auxiliando muito mas ela sozinha ela não faz verão ela precisa dessa massa que está por trás dela para estudarmos para levarmos essa fonte de informação para fazer nossos alunos refletir local onde a vida pulsava na escola é eu acredito que tem muitos professores com saudade da escola com saudade dos seus alunos por mais que chegava no momento lá na sala dos professores quando a gente começava a conversar a falar dos alunos isso, aquilo aquele outro hoje a gente sente falta daquele contato daquele bate-papo daquele olho no olho tanto com os alunos como com os nossos colegas professores então então que nós quando nós voltarmos que nós que nós possamos voltar com outro olhar com outra fala ponderar mais nossas palavras ponderar mais nossos apontamentos tudo isso está lá dentro das competências socioemocionais não mais do modo não faremos mais do mesmo modo porque aprendemos muita coisa exatamente nós não faremos mais do mesmo jeito nós aprendemos muito nesse período e ainda vamos aprender mais um pouquinho então vamos para o próximo fio condutor depois dessa reflexão do Cortella último fio condutor como foi minha conectividade com os alunos nesse período como espera que será no retorno seguiremos conseguiremos voltar a sentir as reações dos estudantes vivenciá-las presencialmente até que ponto isso faz diferença nas relações de aprendizagem fizemos falta presencialmente aos estudantes então professores vão lá no Google na sala do Google Forms lá na sala do Google Classroom lá no formulário do Google Forms fio condutor número 4 vocês têm 5 minutos para responder essas questões e retornar aqui porque nós vamos dar continuidade com o nosso PCNP do Conviva o Roberto tá bom 5 minutinhos e não esqueçam pausam o vídeo para vocês retornarem aqui para dar continuidade para quem não conhece esse é o Roberto PCNP da Escola da Família ele atua na rede desde março de 1990 ele é professor de educação física dos anos iniciais anos finais em ensino médio ele atuou como coordenador de jogos no núcleo pedagógico de maio a junho de 2011 hoje ele atua como professor coordenador do núcleo pedagógico na área dos projetos especiais desde setembro de 2011 graduado em educação física com especialização em basquetebol pela FIFISA então aqui está a apresentação do nosso Roberto ele entra agora para falar com vocês um pouquinho e falar um pouquinho da saúde mental dos nossos professores né é muito gostoso estar com essa parceria hoje desde já agradeço Roberto pela essa parceria por esse apoio juntamente com os meus professores de inglês e que o Roberto acredito que vocês até conheçam ele como professor como professor coordenador aí o PCMP da escola da família onde ele atua com maior foco e aí os outros projetos que vai chegando o Roberto também vai tomando conhecimento e vai ajudando aí em todo esse contexto tá bom Roberto passo para você agora a palavra vou parar de compartilhar a tela tá obrigado Gil tá joia vou tentar sair e entrar com só você agora tá bom está aí o Roberto falando com vocês eu vou estar fechando a minha câmera e o fone mas não esqueça quando o Roberto terminar vocês vão lá no finalzinho volta lá na pastinha e responda a avaliação do encontro do dia de hoje tá bom obrigada Roberto obrigado Gil desculpa Rô quando for para compartilhar você me dá um toque eu vou compartilhar a sua tela tá bom bom dia a todos professoras professores como vão como a Gil acabou de falar eu sou estou aí na diretoria há algum tempo tem alguns anos nos projetos especiais e vou abordar alguns temas que foram colocados com muita categoria pela Gilmara muito bacana mesmo esse as competências socioemocionais né a parte da escuta da empatia ela vem bem junto do Conviva então vou fazer uma breve apresentação do Conviva falar algumas coisas que estão lá que vem de encontro com o tema que ela está abordando hoje eu gostei muito de virar as macro competências porque tá tudo ali dentro então não tem como a gente fugir desse assunto o Gil pode compartilhar a tela por favor obrigado Gil vamos falar um pouco sobre o Conviva o Conviva pode passar para a próxima na Gil é o programa de melhoria da convivência e proteção escolar foi criado pela Secretaria da Educação e ele vem junto da mediação escolar ele vem completar o que estava da mediação e os responsáveis pelo Conviva na escola são os professores mediadores a escola que não tem o professor mediador a responsabilidade é do vice-diretor escola que não tem nem professor mediador nem vice-diretor o diretor passa a ser o responsável só que assim o Conviva na realidade ele é para todos todos tem que ter esse trabalho o trabalho da convivência pode passar para a próxima o Gil por gentileza ele visa identificar vulnerabilidades de cada unidade escolar para a implementação do método de melhoria o MNC ele trata sobre etapas de diagnóstico análise de dados planejamento e execução do plano de ação com acompanhamento e monitoramento o MNC por enquanto ele foi obviamente postergado devido às condições da pandemia não tem como você fazer um aspecto de convivência de todos os atos da unidade escolar sendo que a escola está fechada ele vai retornar em 2021 o Conviva ele é composto por projetos e ações que estão articuladas para a convivência colaboração articulação pedagógica e psicossocial proteção e saúde e segurança escolar ele vai ali unir a saúde os postos de saúde os mais próximos à unidade escolar quanto a assistência social o CREAS o CRAS o Conselho Tutelar quanto a segurança o placom o espelhamento de câmeras e os batalhões de polícia também quanto a segurança esse contato entre todos os atores com a escola pode passar Gil obrigado e os objetivos principais do Conviva ele tem ali alguns objetivos estabelecer estratégias de apoio alguns não são vários que são muito importantes estabelecer estratégias de apoio e acompanhamento às equipes docentes que é o caso a escola os dirigentes no processo de ensino aprendizagem a gestão escolar contribuir para um clima escolar positivo por meio de ambiente de aprendizagem colaborativo solidário e acolhedor visa a união das pessoas da escola os alunos funcionários professores as famílias contribuir para a melhoria de indicadores de permanência de aproveitamento escolar também próxima tela por gentileza promover e articular a participação ativa da família como eu falei anteriormente na vida escolar dos estudantes da rede de ensino estadual esses dias aí alguns meses eu posso até falar para vocês que eu recebi o contato de uma coordenadora de uma unidade escolar ela então em contato comigo porque numa das aulas o professor pediu algum trabalho para alguns dos alunos e uma aluna se manifestou de uma maneira diferente assustada triste e o professor ficou muito preocupado que ela tinha até ideias suicidas e aí ele entrou em contato com a coordenadora a coordenadora entrou em contato comigo eu conversei com a supervisão do Conviva professora supervisora Yolanda professora supervisora Edna professora supervisora Edileno aí a gente entrou em contato com o central do Conviva em São Paulo e eles nos passaram aspectos para que passássemos a escola para a escola tentar o contato com essa aluna e encaminhá-la para algum tipo de tratamento porque é uma das obrigações da escola é também perceber o que também não é fácil ainda mais em tempos de pandemia os casos que nós temos que abalam a vida das pessoas a falta de contato com pessoas fora do do nosso convívio e aí o Conviva trabalha com isso também é articular e fortalecer a rede de proteção social no entorno da comunidade escolar com aproximação entre os serviços de assistência à saúde mental então foi um trabalho que nós fizemos que foi muito assertivo e graças à visão da escola o trabalho em conjunto vamos passar a próxima Gil por favor nós vamos falar um pouquinho bem pouco sobre valorização da vida é papel de todos nós contribuir para a conscientização e promover discussões e reflexões sobre a valorização da vida então para nós como profissionais que temos responsabilidades responsabilidades com nossos alunos responsabilidade com nosso meio nossos amigos nossa família então uma das nossas responsabilidades são reflexões sobre a valorização da vida e os profissionais da rede estadual devem estar a todo momento mobilizados em torno do diálogo e do acolhimento de toda a comunidade escolar né passar para a próxima Gil por gentileza a gente vai falar sobre o acolhimento emocional que é muito importante e vem bem a calhar quando a gente fala sobre a amabilidade ali quando a Gil falou sobre as macro competências então tinha ali a amabilidade a resiliência emocional né isso aí é importante demais e o acolhimento emocional começa em nós mesmos né com a pandemia do coronavírus que era impactou demais né todos os setores profissionais não tem quem possa fugir a esse tema é das mais diferentes áreas conosco não seria diferente então tivemos nossa rotina toda alterada de uma maneira abrupta de repente estávamos trabalhando de repente estamos aí próximos a 180 dias de afastamento de trabalho remoto um trabalho que nós não estamos acostumados que nós não fazíamos e estamos aí como se ele fosse uma rotina uma rotina imposta que a gente não tinha noção então estamos aprendendo no dia a dia e diante da recomendação de isolamento e do fechamento temporário das escolas rapidamente tivemos que nos adaptar uma nova realidade equilibrando as demandas pedagógicas com questões emocionais e pessoais como eu falei anteriormente isso não é só para os alunos isso é para a gente também nós também temos casos a gente ouve falar de pessoas que tiveram conflitos emocionais consigo mesmos e aí entramos com a questão do acolhimento dos cuidados que devemos ter e a necessidade de construirmos novas alternativas para a ação educativa em uma realidade que não conhecíamos que é muito desafiadora e pensar a educação escolar no contexto da pandemia do do covid o que a experiência tem nos proporcionado nesses meses todos aí de enfrentamento além da ansiedade né do algum sofrimento e incertezas né sobre a doença e algumas mudanças que se estabeleceram na forma dos relacionamentos né nosso uso de máscaras né a distância entre as pessoas né a gente sempre tem a afetividade e o contato muito próximo e isso foi tirado né foi tirado de uma determinada maneira hoje estamos isolados esse contato ele é diferente né e o que a gente precisa fazer né a gente tem que buscar formas mais sensíveis de nos relacionarmos e nessa busca nada melhor do que ideias estratégias sobre acolhimento não é isso hoje vamos passar para a próxima vamos falar sobre o equilíbrio de sentimentos e cuidados com a saúde mental né como eu disse anteriormente estamos vivendo um momento diferente né excepcional e é normal de repente você está ansioso estressado angustiado em algum momento e esses sentimentos são perfeitamente naturais né não há como você ficar esse tempo todo isolado e não ter sentido alguma coisa talvez haja pessoa que não tenha sentido nada mas eu vejo assim alguma coisa sempre acontece então por exemplo às vezes a gente tem problema de sono da alimentação tal eu tive no começo os primeiros dias eu perdi peso maravilha perdi peso né perdi peso só que era assim não tinha muita fome nem muito sono e de repente quando começou a dar fome era uma fome desesperada fome de você passar mal de fome na hora que estava fome uma fome desesperada aí daqui a pouco o peso foi lá em cima aí fui buscando dentro de mim o que que precisaria ser feito pra controlar esses momentos porque a gente não tem esse costume de estar em casa tanto tempo né principalmente nós que trabalhamos na escola e isso aí a gente não pode se sentir culpado o que a gente tem que fazer é estar conversando né sempre e dedicar os horários exatos pra cada uma das coisas que nós temos que fazer das nossas atividades passa pra próxima Gil por gentileza a gente precisa ficar atento quanto a intensidade ou duração de alguns sentimentos né como dificuldade ou sofrimento em lidar com as atividades do cotidiano então o cuidado maior que precisamos ter é o exagero um ou outro sentimento isso é o normal da vida da gente o exagero o ápice do sentimento é que nós temos que ter o cuidado conosco e com os que estão à nossa volta os sinais que as pessoas nos dão comportamentos agressivos antissociais ou de abandono de atividades que são que a pessoa costuma fazer isso aí é um sinal de alerta pro próximo Gil por gentileza alterações prolongadas de sono né ou você ficar um tempo ou outro com uma dificuldade do sono é normal agora ele ser prolongado e exagerado sinal de alerta pensamentos perturbadores recorrentes ainda mais agora que nós estamos no período de mais atenção quanto a depressão quanto as questões perturbadoras aí são sinais que nós também precisamos ver em nós né analisar a nós mesmos e aos outros as pessoas que estão próximas a gente a alimentação desregulada em demasia já havíamos falado né o consumo excessivo de bebidas alcoólicas e outras substâncias que podem se tornar vícios então cuidado com as bebidas o exagero né tem gente que não exagera direto então os cuidados também tem que ser tomados a atenção quanto ao que as pessoas fazem eu tô tirando o fone porque eu tenho dificuldade né quando eu uso os dois me dá uma dificuldade de ouvir direito eu não consigo me ouvir e aí vão pro próximo Gil por gentileza passar algumas dicas para manter a nossa saúde mental né temos também na continuação a organização de uma rotina diária né o respeito como se fala sobre isso né o respeito aos horários estipulados e como é difícil a gente conseguir manter isso não é nada fácil você tá em casa e ter uma rotina quanto mais pessoas tem em casa mais difícil de se fazer isso é uma das coisas que mais se fala né isso aí se fala desde quando começou e por que que se fala porque a organização ela vai tratar com a gente a gente vai poder possibilitar a se organizar a verificar o que acontece conosco não é simples né os cuidados com hora de sono alimentação adequada na medida do possível né o preço que os alimentos estão chegando agora fica complicado cuidar da alimentação né mas temos que ter nossos cuidados nesse tempo de pandemia a gente pode até ter uma hortinha em casa pra pra poder ter uma alimentação saudável né atividades físicas que podemos fazer moderadas também são muito bem vindas né você levantar um pouquinho andar um pouquinho não ficar muito tempo sentado também é uma boa você sabia que só o ato de se espreguiçar já é uma coisa muito boa só você levantar um pouco daquela espreguiçada boa já ativa um pouquinho sua musculatura pode passar pra próxima Gil por gentileza essa é a parte que eu mais gosto reservar um tempo pra fazer o que lhe dá prazer o difícil é arrumar o tempo mas precisa é necessário e são coisas que você gosta tem gente que gosta de ouvir música eu gosto ouvir bastante música agora já parei com isso já tô fazendo outras coisas desenhar quem tem habilidade quem gosta de desenhar assistir um filme gosto bastante assistir muito filme nessa pandemia agora já tem um tempo que eu não assisto que eu já tava meio enjoado escrever ler escrever e ler a gente faz direto faz parte do nosso trabalho mas isso aí é voltado para um outro campo um campo seu ou mesmo experimentar alguma atividade nova tem gente que gosta de fazer crochê que eu sei tricô costurar tem gente que gosta de orar se dedicar mais a Deus tem gente que gosta de fazer uma atividade esportiva por mais tempo também vale vale o que a pessoa gosta de fazer atividades em casa tem gosto para tudo e você precisa ter um tempo para você a próxima Gil por gentileza e nós como seres que somos que precisamos de contato o distanciamento social ele não é o mesmo que ficar isolado a gente tá em distanciamento social mas você pode conversar por meio da tecnologia mesmo com as pessoas da família tenho certeza que todos já tem feito isso com os amigos com frequência nós temos as nossas reuniões mas precisa de um tempo para cuidar de si mesmo que a distância o contato ele não pode ser tirado de nós e hoje em dia que já muitas pessoas já voltaram já começaram a andar por aí o cuidado tem que ser maior com os contatos mas é importante você poder conversar com as pessoas e pode passar para o próximo Gil por gentileza fala-se muito sobre meditação e aí isso aí sobre meditação ele vai de cada um no Conviva nós temos na plataforma do Conviva algumas explicações sobre como como fazer meditação né para quem não tem o costume a meditação uma distração um descanso mental né são muito bons o importante que a pessoa trabalhe a respiração e tal lá no Conviva tem muita coisa e tem também eu cheguei até a ver alguns aplicativos que tratam sobre né tem o tempo para isso é muito bom para quem tem o costume né é uma atividade legal para ser feita para a próxima Gil por gentileza a necessidade de buscar ajuda né que que é uma habilidade socioemocional valiosa a pessoa reconhecer essa necessidade de ajuda se você perceber que há um sofrimento intenso que a pessoa sente medo excessivo ideias recorrentes de morte ou suicídio ou apresenta sintomas físicos aquelas alterações que nós falávamos apetite sono canseira é não tem causa que não tem causa evidente então é hora de buscar um cuidado de um profissional de saúde se isso for intermitente se for muito corriqueiro né é hora de se buscar ajuda a gente não tem condições de cuidar dos nossos alunos de passar alguma coisa quando nós nós estamos bem conosco mesmo ou que percebamos que algum colega tenha alguma dificuldade aí tem os meios né a ajuda profissional o posto saúde de caminha tem a pessoa não quiser conversar pessoalmente com alguém não quiser ir no posto de saúde ela pode ligar para o CVV o CVV também ajuda muito são válvulas de escape para algum eventual problema no dia a dia né e você tem que se lembrar né a próxima Gil por gentileza é você não está sozinho né você precisa se manter saudável mentalmente então isso é o principal e se chegamos até aqui porque estamos estamos bem com certeza né o próximo assunto que eu vou tratar é sobre o uso da internet né que afeta demais nós precisamos demais da internet internet está junto conosco a próxima tela Gil por gentileza e as redes sociais elas também influenciam então a gente tem que tomar todo cuidado na utilização das redes né elas nos deixam trabalhar a gente está trabalhando com tecnologia e o uso da rede social tem sido né tem sido é importante demais e a gente usa pausando tanto nas relações profissionais né quanto as familiares que já utilizávamos quanto aos amigos e aí precisa saber manter onde cada uma funciona e utilizá-la pra pra obter vantagens pra trabalhar bem pra poder ter um bom uso e aí a gente tem que ter os cuidados os cuidados principais né na próxima tela pode passar Gil é quando a gente fica muito tempo em casa a gente fica muito tempo na internet e às vezes a gente se descuida sobre algumas coisas que nós fazemos daqui a pouco nós estamos utilizando é a hora do almoço estamos lá com o celular ali isso aí também não é legal e antes de dormir também ele não ajuda em nada ele dificulta a gente a pegar no sono a descansar a mente para as próximas atividades do dia a dia então próxima tela Gil por gentileza a gente tem que estabelecer limites para o uso das redes sociais e buscar o combinado tanto com os nossos alunos né sendo eles jovens ou crianças e os nossos filhos também porque não né já que estamos falando da nossa vida também temos as questões do controle o controle de como ser utilizado isso isso não só agora no período da pandemia quanto também né no no dia a dia quando retornarmos quem sabe um dia ao nosso convívio o que seria o novo normal a gente puder sair por aí né então a próxima tela Gil por gentileza esses cuidados precisam ser precisam ser trabalhados imensamente né as luzes dos dispositivos que eu estava falando anteriormente né quando a gente vai deitar é muito difícil você deitar e não der uma olhada na rede o que que tem lá né mais uma olhadinha é a história de ficar lá vou dormir daqui a pouco e continuar lá isso aí saúde isso aí indica pode causar indica não pode causar uma dificuldade para a gente pegar no sono então é um outro cuidado que nós devemos ter e a gente tem que lembrar né relações interpessoais pode passar para a próxima Gil por gentileza relações interpessoais elas precisam ser preservadas né pode passar para a próxima Gil elas precisam ser preservadas porque faz parte da nossa vida né se não que seria de nós a próxima Gil por gentileza esse talvez seja o último que eu vá abordar nós vimos isso muitas vezes né nós estamos aí com 180 dias quase hoje é dia hoje é dia 16 né o dia do do ATPC dia 16 então estamos muito próximos de completarmos meio ano em afastamento né em distanciamento e aí como está o seu home office como as pessoas que vêm né eu fui semana passada entregar um material para uma escola lá na diretoria de ensino cheguei lá estava bonitinho máscara tal e uma das pessoas que trabalhavam lá olhou para mim e falou assim aê Roberto só na vida boa né então como você acha que as pessoas veem você quando você olha para essas duas imagens aí na azulzinha as pessoas que vêm assim de boinha um computador da hora né tudo arrumadinho um sonzinho no seu bichinho sua pantufinha de boinha trabalhando sossegado ou coisa boa ou a segunda que é mais parecido com o que acontece com a gente nós não trabalhávamos em home office a gente não tinha esse costume de fazer esse trabalho e o trabalho com a internet também nós não fazíamos isso então a gente fica doido mesmo não é de ficar doido tem uma hora que você não sabe principalmente no começo que a gente não tinha noção de como que era fazia isso se fazia aquilo se fazia aquilo outro e tudo ao mesmo tempo agora e as crianças no pé e a criança querendo conversar e o cachorro e o gato e o passarinho e o carro do ovo tudo ao mesmo tempo então onde que você se localiza de boinha ou no sufoco no sufoco a gente não estava acostumado e as demandas vem vem por isso a necessidade de se organizar e por isso que a gente está tratando desse tema quando a gente fala sobre a resiliência emocional está aí é você pegar tudo que vem ao mesmo tempo e poder se organizar para depois poder passar para os seus também podemos ir para a próxima o Gil por gentileza obrigado é acho que vocês também já devem ter visto bastante isso né sobre um espaço adequado se possível sem distrações bem iluminado longe de ruídos vira e mexe a gente tem um barulhinho o carro do ovo o carro do ovo passa direto tendo legume tendo a fruta tendo o peixe tendo o óleo tendo o gás então são coisas que a gente não pode fugir mas podemos nos organizar focar nas nossas tarefas estabelecer horários para cada uma das coisas né informar as pessoas ó gente hoje eu vou estar numa reunião hoje eu vou estar fazendo trabalho de tal horário a tal horário tem reunião na escola eu tenho a TPC com a Gemara então preciso num espacinho aqui isso aí é importante demais a próxima por gentileza sabe que o ambiente bem iluminado ele ajuda na sua concentração a organização é essencial para que a gente tenha tudo à vista o que for necessário o óculos na hora que precisar do óculos um lápis uma caneta o roteiro do ATPC para a gente não ter o sepego de calça curta de esquecer alguma coisa já está a nossa colinha ali isso é importante demais gente por favor Gil que a hora está passando obrigado a gestão do tempo ela é primordial e a disciplina nem se fala como a gente fala para os alunos olha gente vamos nos organizar mas também precisamos principalmente que a gente não estava acostumado com o que aconteceu agora isso aí leva tempo não é porque a gente está tanto tempo que há talvez uma possibilidade de volta aí mas não significa que a gente não vá se organizar e adotar o cronograma e gerenciar o nosso tempo e isso como o próprio falei agora há pouco tempo e leva tempo cada um no seu e vai ajudar a gente demais passar para a próxima Gil por gentileza cuidar do corpo isso é essencial para qualquer época da vida a gente fica muito tempo sentado tempo demais sentado devido às atividades que a gente faz agora em frente ao computador ao tablet ao celular então de vez em quando precisa levantar dá o tempo de no máximo 40 50 minutos é muito tempo para você ficar sentado então precisa levantar um pouquinho acho que eu falei anteriormente aquela espreguiçada boa tem que ter espreguiçada boa mesmo dá uma volta em casa vai na cozinha toma uma água água porque a gente precisa se hidratar bastante então é bom sempre ter uma agulha por perto comer uma fruta se possível e não pular os horários de se alimentar o que é importante a alimentação correta você vê que são coisas que são para um período de pandemia mas eles servem para o dia a dia também da gente e das pessoas à nossa volta para os nossos alunos para a gente passar para eles também estamos aí falando sobre empatia sobre trabalhar junto com o outro passar para a próxima Gil por gentileza na gestão de equipes nós que temos nossos alunos a gente precisa estar respondendo a eles precisa ser presente determinar os canais de comunicação os períodos os horários os combinados estabelecer uma rotina com as reuniões objetivas e a distância isso é importante precisamos definir as tarefas pode passar para a próxima Gil os prazos precisam ser bem definidos acompanhar a realização evitar aquilo que vem fora do horário estabelecido se pode ser respondido no outro dia se veio 10 9 8 11 você olhar e der para responder no outro dia você pode responder no outro dia não está errado se você determinou estipulou um dia até meia-noite do determinado dia aí já é um problema que você tem que mas depende do combinado e aí você vai fazer o combinado para sempre na medida do possível respeitar horários é uma dificuldade muito grande que nós como professores temos a questão da da gente ser prestativo nós somos muito prestativos e às vezes a gente não presta atenção que o ser prestativo às vezes pode até acarretar nessa nessa confusão do respeito à nossa individualidade né e filhos como é que é o home office para quem tem filho em casa principalmente quem tem criança pequena quem tem adolescente Jesus então também são coisas que não são simples a próxima tela Gil precisa de limite e eles precisam saber né e esse limite sempre conversando né eu sei que vocês já fazem isso quem tem criança em casa não é fácil e aí eles precisam saber as responsabilidades que nós temos para quem tem criança pequena é muito complicado mas a gente precisa determinar os horários os limites organizar atividades para que eles também preenchem o tempo deles né preservar momentos precisa também ter um tempo para estar junto com eles conversando né de repente fazer atividade junto isso aí ajuda demais o Gil vamos para a próxima horário está bem adiantado já tem mais dicas preciosas tenho lá no no site do Conviva então lá a gente tem ainda sobre alimentação saudável ele tem lá as dicas a gente falou um pouco hoje mas lá ele tem todas as dicas vamos falar sobre o uso do tempo a plataforma do Conviva é muito voltada para nossos professores mas para trabalhos para serem feitos com os alunos também a gente tem sobre a convivência familiar na quarentena também é muito legal ele dá uma ajuda bacana para a gente eu acho um dos principais fala sobre corpo e movimento sobre atividades físicas o que você deve fazer ou não os cuidados que precisa ter meditação e equilíbrio emocional e mental é um assunto bacana bem tratado tem vídeos ótimos tem um vídeo lá de alguns segundos com a professora que fala sobre meditação ensinando a meditar vocês vão adorar muito bacana muito bacana a gente precisa uma atividade para manter o equilíbrio emocional e tem também as atividades manuais e o controle da saúde emocional também muito 10 estão todas lá e também o Conviva tem todas as segundas-feiras no canal de formação dos professores o Conviva o Conviva trabalha com tem entrevista é uma live que é feita sempre sobre a pandemia voltada para os professores hoje 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 não a próxima segunda-feira eu não sei qual vai ser que ainda não recebi a gente está gravando na segunda-feira na segunda-feira dia 14 contribuições da educação positiva espero que alguém tenha assistido a doutora Camelia é sempre da uma às duas da tarde no canal de formação de professores vocês vão gostar bastante o Gil já pode colocar para a gente o site ali do isso aí esse primeiro que é da IFAP Educação SPGOL VBR Conviva SP Ações Integradas ele tem muitas dicas você pode entrar lá é muito bacana muito bem feito é um dos melhores que nós temos é uma participação bacana você pode se apropriar e qualquer dúvida que tiver você pode falar com a Gilmara ela passa para mim eu respondo com com muita alegria com prestativamente e agradeço demais a Gilmara pelo convite espero não ter tomado muito tempo de vocês e que tudo dê certo para a gente né thank you so much obrigado Gil passo a palavra chegamos ao fim espero que os professores tenham gostado agora vocês vão lá no site na sala do Google Classroom e responda a avaliação do dia de hoje tá bom são três perguntinhas básicas enumerando simples faça o envio depois eu vou estar compartilhando com o Roberto Roberto muito obrigada pelo seu compartilhamento do seu aprendizado aí conosco tá e que nós tenhamos um um bom restinho aí de semana tá bom até logo professores agora vocês vão lá também para o canal do centro de mídia que é a continuidade do nosso ATPC começou pela manhã na escola depois na DE e agora lá no centro de mídia boa formação até logo tchau Roberto até logo